Fala aí, tudo tranquilo? A criatividade dos motoristas é incrível, só que em vez de utilizar essa criatividade para o bem, para fazer coisas boas, para ganhar dinheiro de forma correta, o pessoal não vai para o lado negro da força e aí acaba usando a sua criatividade para daquele jeitinho, burlar o sistema, querer levar vantagem e ganhar em cima dos aplicativos. E o que acontece numa situação dessa? O motorista acaba sendo bloqueado, banido e excluído da plataforma. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um caos, mais uma situação que apareceu nos últimos dias, numa conversa de grupo de WhatsApp, um colega falou que foi bloqueado, contou o motivo, o que ele vinha fazendo e aí eu resolvi trazer essa situação para vocês, para que se você faz, não faça mais e se você não fazia, não faça nunca. E esse vídeo também, principalmente, é um aviso aos navegantes, aos iniciantes, pessoal aí que às vezes está começando ou está lá no grupo de WhatsApp e alguém vai lá e divulga o errado como certo. Tem muito motorista aí que gosta de divulgar jeitinhos, maneiras, artimanhas, formas de estar burlando o sistema como olha essa sacada, olha essa dica, olha só que incrível, que fantástico isso aqui e acaba o que? Prejudicando outros colegas, prejudicando outros motoristas que vão na onda, vão no embalo, acreditam que não vai dar nada e no final se ferram, perde o trabalho, perde a oportunidade. Então vamos lá, o que aconteceu, o que o colega fazia? Quando ele pegava uma viagem longa no dinheiro, uma viagem mais longa no dinheiro, o que ele costumava fazer? Ele andava um pouquinho, andava alguns metros, alguns quilômetros ali, só para dar o suficiente da viagem mínima e aí ele encerrava, finalizava a viagem ali. Ele dava uma desculpa para o passageiro, dizendo que foi sem querer, que ele não sabe pilotar bem o aplicativo ou dizia que foi algum bug, alguma coisa que o aplicativo travou, mas que ele ia levar o passageiro até o final sem problema e que ele iria cobrar exatamente o valor que está no aplicativo do passageiro. E aí com isso, os 25% incidiam apenas sobre o valor da viagem mínima e a diferença ia toda para o bolso dele. Só para esclarecer, de repente, se você não entendeu direito, numa viagem de R$40, ele teria que pagar 25%, R$10 da Uber, R$30 do motorista. Nesse tipo de situação, como ele encerra a viagem antes, ele paga os 25% em cima apenas dos R$6, por exemplo, aqui é R$6 da viagem mínima, ele pagaria apenas R$1,50 para a Uber. A diferença, os outros R$34, já que R$6 é a viagem mínima, sobra R$34. Os outros R$34, ele não paga nada, vai direto para o bolso dele. E aí o cara achou que estava arrombando, que estava numa boa, que ninguém ia descobrir. E aí o que aconteceu? A Uber descobriu. Como a Uber pode ter descoberto? Provavelmente, pela frequência, começa a fazer isso muitas vezes. Eles identificam, a Uber monitora, gente, a Uber monitora em tempo real a posição do motorista, a posição do passageiro. Na hora que você instala o aplicativo, você fala assim, pode usar o GPS? Pode. Posso usar os seus dados? Pode. A partir daquele momento, a Uber sabe o tempo todo onde você, motorista, está. A Uber sabe o tempo todo onde o passageiro está. E aí, do nada, a viagem encerra, finaliza por ali, e tanto o passageiro quanto o motorista seguem em viagem até o final? Vocês acham que a Uber não vai descobrir? É óbvio que vai descobrir. Também pode ter acontecido do próprio passageiro ter denunciado o motorista. Ó, o motorista aqui fez um negócio que eu não concordei, vão reportar para o aplicativo. O aplicativo, na hora, já dispara a sirene, dispara um alerta, os caras já começam a te olhar, começam a te monitorar. Então, gente, não tente dar jeitinho, não tente burlar o sistema, não queira levar vantagem, receber uma viagem pelo aplicativo, faz a viagem bonitinho, faz a viagem direitinho, segue o caminho do GPS, não fique inventando coisa, não fica fazendo esquema, não fica bolando formas mirabolantes de querer levar vantagem em cima dos aplicativos, pois cedo ou tarde alguém vai te descobrir, você vai ser pego, e tanto o Uber 99, Cabify, todos os aplicativos vão fazer o que? Vão te banir, vão te chutar da plataforma. Pois eles querem o que? Porque parceiros que ajudem e que trabalhem corretamente, eles não querem gente levando vantagem em cima dos aplicativos. Ah, você não considera correto, independente do que você pense, independente de você achar se os aplicativos são corretos ou não. Não é porque se o aplicativo faz errado, eu vou fazer errado, ou não é porque eu não concordo com as tarefas do aplicativo que eu vou burlar o sistema para querer ganhar mais. Trabalhe direito para não perder o seu trabalho, não perder a oportunidade, pois eu lembro, eu falo para todo mundo, trabalhar no aplicativo é uma oportunidade única, você entra uma vez, deu errado amigo, eles te bloqueiam e não tem volta. E aí não adianta chorar, porque eu tenho nota boa, porque eu sempre trabalhei bem, porque eu só fiz isso, não interessa. Bloqueou, está fora. Fez errado, assume a culpa. Não tem o que fazer, ok? E eu quero saber também a sua opinião, na sua cidade, os motoristas tentam fazer alguma coisa, querem dar aquele jeitinho? Você conhece algum esquema aí que você não concorda? Denuncia aqui embaixo, traz aqui, quem sabe até a gente consiga fazer um outro vídeo para alertar, avisar os desavisados, pois em grupo do WhatsApp tem muita gente aí que quer ensinar o errado, quer ensinar aquela forma de dar um jeitinho e tem muito novato e gênio inocente que acaba caindo nessa, ok? Espero que tenha gostado desse vídeo, um grande abraço, um bom trabalho, clique em inscrever-se para não perder mais nenhuma dica, nenhuma novidade e até o próximo vídeo, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.